Feriadão chegando e seu Fernando nem perde tempo. Corre para a oficina para realizar a revisão no carro antes de pegar a estrada com a família. O veículo é de 2013 e já tem mais de 370 mil quilômetros rodados, mas nunca o deixou na mão. Esse carro já é bem rodado, mas nunca fiquei na estrada por falta de manutenção. O carro do seu Fernando está aqui, terminando a revisão. E ele acompanha todos os detalhes da manutenção do veículo. Mas, Juliano, tem muita gente que deixa para a última hora para fazer a revisão ou não faz a revisão. Qual é o maior problema que você encontra aqui quando recebe os carros na oficina? Pneu desgastado, com ressonância no pneu, pneu comido do lado por falta do alinhamento, do balanceamento. Aí desgasta os pneus, entendeu? E é sempre bom fazer antes de viajar, pegar uma viagem, fazer uma regulagem de farol, reparar tudinho, olhar o óleo. Nesta oficina, no bairro da Tamarineira, na zona norte do Recife, por exemplo, a revisão básica de óleo, filtros de motor e de ar-condicionado, revisão de faróis, alinhamento e balanceamento dos pneus, custa em média R$ 240. Aí você já deve estar calculando os gastos da viagem, o preço da gasolina que aumentou. É melhor economizar e não fazer a revisão. Muito cuidado, a economia que você faz agora pode trazer um prejuízo bem maior no futuro. Pode danificar a suspensão do carro, danificar o farol, pode queimar. Ele pode ter um prejuízo nessa viagem e a viagem dele pode não ter sucesso porque ele não cuidou do carro devidamente. Ele pode ter um prejuízo bem maior no futuro. Ele pode ter um prejuízo bem maior no futuro.